Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia Eu tô muito feliz hoje porque eu comprei um iPhone 13 na Black Friday E a gente vai fazer o vídeo unboxing de primeiras impressões rápidas aqui pra vocês Então deixa o like e se inscreve no canal Galera, eu paguei um preço muito em conta nesse iPhone Não vou falar que é barato porque preço de iPhone vocês sabem que não é barato, né? Mas eu poderia ter pago ainda mais barato do que eu paguei que eu vou falar ainda nesse vídeo, tá? O iPhone 13 tá num ótimo momento pra ser comprado agora com o lançamento da linha 14 E a linha 14 tem algumas diferenças sim em relação a 13, mas não são tantas diferenças Então passou a ser, vamos dizer assim, um bom custo-benefício pra você comprar Porque diminuiu bastante o preço do iPhone 13 Galera, caso vocês queiram economizar de verdade, temos grupo de ofertas no Telegram Tá aqui na descrição e no WhatsApp também Lá eu compartilho sempre quando eu acho uma promoção pra mim Pra que você possa comprar também e economizar com desconto Vamos lá galera, olha só, a caixa dele é aquele padrão que vocês todos já conhecem Bem fininha mesmo Aqui atrás tá falando que é aquela cor estelar, que é a famosa cor branca Já vem isso retratado na própria caixa Uma coisa legal aqui das caixas dos novos iPhones É que tem esse relevo aqui no caso, né? É um pouco sobressalente aqui É bem legal mesmo a caixa do iPhone É muito boa mesmo, bem durinha Mas a gente não quer saber de caixa, a gente quer saber do aparelho Tá lacradinho aqui, eu vou tirar o selo agora pra vocês Uau, lindo, lindo Dessa vez eu mudei de cor aqui galera, do iPhone Porque eu sempre comprava a cor preta, né? E no caso agora eu quis mudar um pouco, comprar essa cor branca Mas galera, é muito lindo mesmo essa cor branca No caso é estelar que chama, né? Estelar, acho assim pronuncia Mas eu prefiro falar que é branco, porque o que eu tô vendo aqui é branco Comenta aqui embaixo se você acha que branco é a melhor forma da Apple chamar também Nossa, muito lindo mesmo E no caso aqui, ele vai deixar a marca de dedo Mas só quando contra a luz você olhar que você vai perceber O preto que eu tenho aqui da minha esposa Que é o iPhone 12 no caso Deixa muito mais marca de dedo do que esse aqui Olha só, vou deixar ele aqui de lado E vocês sabem que em unboxing de iPhone não vem muita coisa lá, né? Olha só, aqui é o cabo É aquele padrão USB-C que vai na ponta do carregador Com Lightning A Apple não muda infelizmente essa entrada Lightning bem defasada mesmo E esse cabo branco aqui com o tempo também vai ficando bege De tanta sujeira que pega Depois disso aqui, tem esses manuais da Apple Manda com a chavinha de chip Eu já vou deixar essa chavinha de chip aqui do lado Porque a gente vai ver a gaveta E no caso aqui tem um adesivo Que pobreza, né? Nem carregador, agora mais Antigamente mandava acho que dois adesivos Agora nem isso mais, né? A Apple é economizando, né? É sustentabilidade, galera Só que não Bom, aqui não tem mais nada na caixa Vamos deixar essa caixa de lado Vamos deixar isso aqui Porque o que mais nos importa é o aparelho, né? Vamos arrancar esse adesivo de papel aqui agora Porque antigamente era plástico Uau! Lindo, hein? Muito bonito Mas particularmente dizendo pra vocês É a mesma pegada do iPhone 12 E as primeiras impressões Lateral continua de alumínio Uma lateral muito bonita mesmo Eu achava que fosse Completamente prata Mas pelo que eu tô vendo aqui É um prata misturado com um leve rosê Né? Na verdade, acho que é um prata mesmo É que o efeito das luzes aqui Tá deixando ele mais rosê Aqui a chavinha do chip Volume menos Volume mais A gaveta sim Vamos aproveitar pra ver essa gaveta sim Aqui agora Eu já sei o que é essa gaveta sim Mas vocês precisam ver, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui Porque eu sou muito legal Bom, conforme eu já havia esperado Um chip apenas, galera E aí, esse iPhone aqui no caso Ele tem a compatibilidade para eSIM Então você tem como colocar dois chips aqui O eSIM você vai encontrar na operadora Você vai até a sua cidade Uma loja aí da Vivo, da Claro Team A sua operadora, da sua preferência E vai pedir um eSIM pra ela E aí, você vai fazer aquele esquema Que eu ensinei nesse vídeo Que vai passar nos eCards agora aí Então tem como colocar dois chips nesse iPhone sim E eu achei aqui que essas câmeras Ficaram bem grandes, galera O logo da maçã tá centralizado Aqui é o botão Power Continua na mesma altura Dá pra perceber que o notch foi diminuído O alto-falante agora tá bem aqui na bordinha E tá lindo, cara, esse iPhone, hein? Nunca tive um iPhone dessa cor aqui É a primeira vez Tô achando maravilhoso Bom, eu vou ligando o aparelho aqui E vou contando pra vocês Quanto que eu paguei Como que foi essa compra desse iPhone A princípio foi o seguinte, galera Apareceu uma promoção No dia da Black Friday mesmo Na sexta-feira Que o iPhone tava saindo Por 4.100 reais Vários dos meus amigos youtubers Publicaram no grupo Eu fiquei com medo de publicar Porque eu achei que era golpe Lá no Mercado Livre Mas muitas pessoas receberam o celular E saiu esse preço Mas o meu não foi esse valor, tá? Tem mais história pela frente ainda Depois eu vi na Amazon Brasil Aqui pra comprar Eu até compartilhei o link Com o grupo lá de ofertas Algumas pessoas compraram Que tava saindo 4.200 reais No Pix Eu até fiz a compra desse iPhone Na hora que eu fui pagar no Pix Adivinha o que aconteceu? O meu limite era apenas de mil reais No Pix à noite E aí não teve como eu fazer o pagamento, galera Então eu perdi o iPhone Que eu paguei 4.200 reais Faz parte, né? Mas esse negócio de Pix à noite Também complica a gente, né? E aí, galera O que aconteceu? Depois da Black Friday Passou acho que dois ou três dias Lá na segunda-feira Apareceu uma promoção na Americanas De 4.499 4.500 reais Aí eu falei Eu vou comprar agora Eu tava pensando em comprar já Fui lá e comprei por 4.499 Tô feliz Não foi o melhor preço Lógico que não Mas se você considerar O preço que se pratica no Brasil Na média das lojas E até mesmo no varejo online Eu paguei barato sim Comenta aqui embaixo O que você acha desse preço aqui Vou fazer as primeiras configurações Aqui pra vocês E já já a gente volta Com mais informação Muito bem Já configurado aqui Pro primeiro uso Não puxei backup nenhum É só mesmo pra gente Conversar um pouquinho Sobre o iPhone 13 Já percebi o seguinte Segurando ele um pouquinho aqui Fazendo as primeiras configurações Que sim Ele é um pouco mais grossinho E mais pesado Do que o iPhone 12 Da minha esposa Que é o iPhone Que a gente tem aqui Pra fazer os testes E galera Eu gostei demais dessa pegada É a mesma pegada do iPhone 12 Pra mim É a mesma coisa Que eu estivesse segurando o iPhone 12 Eu percebi uma leve mudança Também aqui no norte O aproveitamento Não mudou Porque a Apple Não colocou mais nada Desse lado direito E do lado esquerdo também No caso aqui A central de controle Do lado direito Aqui as notificações O brilho da tela Eu achei que ficou Um pouco mais forte sim Do que em relação Ao iPhone 12 Mas pouca coisa Não foi muito alterado não Aqui a gente vai ver agora Qual que é a versão Do iOS Que está no momento Tem atualização Para 16.1.2 Aqui já Mas aqui Está na versão 15.6.1 Galera Então tem que atualizar Isso aqui depois Trazer as novidades Para vocês Conforme a gente vai usando Esse aparelho Ele tem um processador A15 Bionic Que é o sucessor Do A14 Bionic É lógico que não vai ter Muitas mudanças De velocidade Ele vai abrir Muito rápido Os aplicativos Assim como o iPhone 11 O iPhone 12 Também abre E a câmera dele Aqui no caso As três câmeras Continuam também 12 megapixels São câmeras excelentes Dá para ver Pela tonalidade da pele Pelos detalhes Na nitidez Câmera traseira Também é um espetáculo Galera O foco é muito rápido Mesmo Consegue pegar detalhes Muito top Não tem aquela câmera macro Infelizmente que o iPhone 13 Pro Tem Tem a câmera ultra wide Também que é muito boa Por sinal E vídeo aqui no caso Faz todas as câmeras 4K60 É um top de linha Ele continua ainda Com apenas 4 GB de RAM Mas a grande vantagem É que o iOS consegue fazer Uma boa administração Desses 4 GB de RAM Deixando o aparelho Com multitarefa bom Com as atividades Abrindo rapidamente E todo o funcionamento Perfeito Similar a um smartphone Que tem 6 GB de RAM Android Essa tela aqui É a mesma tela Praticamente do iPhone 12 Com um pouquinho mais de brilho 6.1 polegadas É a famosa Super Retina XDR OLED Da Apple Que a Apple Tanto se vangloria disso Mas eu particularmente Para ser sincero com vocês Sou mais as telas Da Samsung As telas da Samsung São melhores E mais brilhosas Do que essa aqui O brilho pode chegar Até 1200 nits De pico Você deixando Um brilho automático E o brilho é bem forte Pelo que eu percebi Aqui Alterando o brilho manualmente Mas o ponto negativo Que ainda a Apple Insiste Até nos iPhones 14 É deixar a tela 60 Hz Na versão mais simples Dos iPhones Isso aqui irrita os usuários Na minha opinião Me irrita também Porque até mesmo Você pegar um Xiaomi Hoje tem 90 Hz A tela de taxa de atualização E a Apple insiste É um painel ruim? De jeito nenhum É ótimo Mas poderia sim Colocar pelo menos 90 Hz aqui Para deixar o iPhone Mais legal de mexer Com a experiência diferenciada E fica muito mais diferenciada mesmo Já tive o iPhone 13 Pro E posso garantir isso aí O peso dele 167 gramas Não é tão pesado Mas não é tão leve Que nem o iPhone 12 também Estou falando do iPhone 12 aqui Mas nós iremos fazer vários testes Com ele Vou testar a câmera dos dois também Para a gente ver Se tem diferenças E a bateria Muitas pessoas falam realmente Que é o grande ponto forte Desse smartphone Por ter 3.240 mAh E por mais que seja Um número baixo Para celulares Para smartphones A Apple consegue lidar Muito bem com isso Pelo menos aí Eu acredito que No mínimo Umas 8 horas 7 horas e meia de tela A gente consegue aqui Com o iPhone 13 Vamos fazer os testes primeiro Para a gente ver Bom galera Vou puxar meu backup aqui Depois para fazer os testes Vou deixar com a minha esposa Um tempo também Para ela ver Mas eu já gostei muito Dessa cor É diferenciada É bonita a cor O smartphone é lindo também Muito legal Gostei demais Mas assim Falar para você Que mudou muita coisa Do iPhone 12 Não mudou Mas às vezes Compensa você pegar o iPhone 13 Porque o preço Em relação ao 12 Dá pouquinha diferença Viu? Em breve Muito mais vídeo Para vocês aqui No canal de teste Se inscreva Para você não perder E aí Amém.